Agora conversar um pouco com o Mário Zan Que afinal, tá o programa inteiro aqui Vai ficar na boa aqui, ficar carregando isso aqui Vou mostrar aqui esses dois CDs Sucessos, é, seguram pra mim, ajuda aqui ó Um do lado do outro aqui Ah não, eu seguro um, segura outro Aí, pronto Mário Zan, bandinha e couro E Xalana, Mário Zan, o rei da sanfona Tem todo sucesso que eu tenho Os Homens Não Deixar Chorá com o Roberto Carlos Tem com o Amensato e Xalana E Mário Zan Tem uma infinidade de artistas, esse aqui é variado E esse daqui é de São João Que tem a quadrilha marcada, falada, tocada E tem também aquelas músicas de São João Que vocês ouviram hoje aí E tem outras coisas a mais E nós vamos terminar depois com um pedacinho de quadrilha Pra vocês, tá? É, vamos fazer uma quadrilha aqui Agora, ô Mário Como foi dito, você fez o hino da cidade de São Paulo Por 400 anos e agora fazendo por 450, não é isso? É que eu fiz o Quatro Centenários Que foi o hino da cidade de São Paulo Foi o Quatro Centenários É o hino do Quatro Centenários Isso, mas como era, como era? Trechinho, lembra? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem, muito bom Bom, e agora os 450, tá pronto já? Tá pronto, tá preparado pra gravar agora Vamos começar a gravar no começo do ano Então, como tá dizendo que eu fiz o Quatro Centenários O André Dias, um dos diretores da Globo O doutor André Dias, ele falou Já que você fez o Quatro Centenários Você vai fazer os 450 anos Te obrigou assim, é? Então, eu fiz os 450 anos E essa música vai entrar muito na propaganda da Globo E a Globo vai fazer uma grande festa Esses 450 anos de São Paulo A Globo vai fazer uma festa muito bonita E eu tô nessa Muito bom, né? Eu quero um pedacinho Quero Vamos lá? Mariângela, você vem cantar isso? Vou sim Então, por favor Quer dizer? Permissão? Claro Você quer cantar uma festa junina, não, né? Também Também Então, tá um trechinho É, trechinho Mariângela, filha Do Mário São Paulo, cidade querida Do nosso Brasil é gigante O berço de onde partiram Nossos heróis bandeirantes São Paulo, cidade adorada De coração tão hospitaleiro Recebe-se de braços abertos Amigos e todo irmão brasileiro Ei, pô, bonito Tranchinho, né? Tranchinho Muito bem, Mário É daí pra frente A lista é muito bonita A gente vai conhecer com o tempo, né? Agora, o que você vai cantar pra gente? Vou cantar uma música de autorinha de Mário Zan E de motinho Papai, fala papai Papai Mário Zan E de motinho Papai Mário Zan É, que é uma música de festa junina Chama Dona Candinha E na sequência a gente vai cantar Santo Antônio e vamos fazer uma festa Isso Bom, eu quero agradecer a banda Por ter estado aqui Ao Mário Zan, particularmente Agradecer a vocês todos Que vieram hoje aqui Muito, muito ótimo hoje Alto astral E a gente vai terminar o programa Com a Mariângela Mário Zan E uma quadrilha E daí a gente aqui Vocês fazem o que quiser depois Tá bom? Tá bem Dona Candinha Tira essa cadeira aqui Essa rancheira é mesmo pra dançar Pendura o lenço lá no candeeiro Tira o cavaleiro e vamos rancheirar Vamos dançando pro salão Adentro para-se um momento pra tomar quentão E o sanfoneiro campeão da zona Pega na sanfone e faz a marcação Olha só Dona Candinha Que sanfoneiro folgado A sanfone está gemendo E ele está correndo o dedo do teclado Olha os companheiros deles São gente de qualidade Quando entram no pagode Fazem o que podem pra deixar saudade Dona Candinha Tira essa cadeira aqui Essa rancheira é mesmo pra dançar Pendura o lenço lá no candeeiro Tira o cavaleiro e vamos rancheirar Vamos dançando pro salão Adentro para-se um momento pra tomar quentão E o sanfoneiro campeão da zona Pega na sanfone e faz a marcação Vai lá Maruzão Vou na Candinha Vou na Candinha Tira essa cadeira aqui Essa rancheira é mesmo pra dançar Pendura o lenço lá no candeeiro Tira o cavaleiro e vamos rancheirar Vamos dançando pro salão adentro Para-se um momento pra tomar quentão E o sanfoneiro campeão da zona Pega na sanfone e faz a marcação Olha a cobra É mentira É mentira A ponte quebrou Já consertaram Olha a chuva Já matou Olha o túnel Que bolsou O sozinho Que bolsou Que bolsou Cu тобой É mentira O sozinho É o arraio do alto agora É o arraio do alto agora